Fala guerreiros e guerreiras, futuros sargentos do Exército Brasileiro, comunicado importantíssimo nessa sexta-feira santa que eu tô gravando pra vocês diretamente lá da ESA. Então, se você não sabe ainda, o concurso da ESA desse ano vai ter as inscrições reabertas. Você que não se inscreveu, você que de repente perdeu as inscrições, você que ainda não tinha tomado a decisão, né, porque tava em dúvida, acabou perdendo prazo, as inscrições serão reabertas. Se você entrar lá no site da ESA, for lá no local de inscrição, tem vídeo aqui no canal, vou te mostrar daqui a pouquinho, onde eu explico como que você faz pra chegar nessa página, pra se inscrever e tudo mais, você vai ver que tem um comunicado lá, como tá aparecendo na sua tela. Então, devido a problemas técnicos na emissão de boletos, no período de inscrição, nós reabriremos, a ESA reabrirá no período de 18 de 4 a 6 de maio as inscrições do concurso. Aí eles falam mais. Os candidatos que haviam gerado o boleto com data de vencimento inválida e não realizaram pagamento, deverão desconsiderá-lo e gerar um novo boleto em sua página do candidato. Então, se de repente você gerou o boleto, a data estava inválida, você não pagou e por esse motivo não se inscreveu, então você vai, desconsidera o boleto antigo e vai lá, nesse período aqui, né, que vão reabrir as inscrições e emite um novo boleto pra pagamento, tá bom? Então, a ESA orienta os candidatos que irão realizar sua inscrição que verifiquem o calendário disponível na página da ESA e no manual do candidato, onde contam, onde constam, datas e prazos. Então, é importante que você leia os documentos oficiais do concurso, né, o edital e o manual do candidato que estão disponíveis no site da ESA. Ao emitir o novo boleto, o candidato deve conferir se a data de vencimento é 9 de maio, 9 de 5 de 2022. Caso não esteja constando a referida data, os candidatos deverão relatar tal fato impreterivelmente até o dia 6 de maio, por intermédio do sistema de envio de dúvidas, através do endereço, né, que tá aqui do lado, né, que é do site da ESA. Então, combatente, se você viu lá, você emitiu o seu boleto, e não tava lá constando a data de vencimento 9 de maio, tava constando outra data. Aí, o que você vai fazer? Até o dia 6 de maio, você vai mandar mensagem pra esse endereço aqui, ó, pro sistema de envio de dúvida da ESA. Então, não adianta ver lá algo errado e só mandar mensagem no dia 7 de maio. Não, você tem que mandar até o dia 6 de maio, beleza? E a escola ainda informa o quê? Caso você já tenha realizado a sua inscrição e esteja com essa deferida, ou seja, aceita, tudo ok, você não deve realizar uma nova inscrição. Caso já tenha realizado a inscrição, mas não tenha realizado o pagamento por quaisquer motivos, não será necessária uma nova inscrição, cabendo a emissão de nova GRU na página do candidato. Tá bom? Então, ó, importante isso aqui, ó. Caso você já tenha realizado a sua inscrição, você já se inscreveu, mas não pagou o boleto. Você se inscreveu, porém não pagou o boleto. Por qualquer motivo, você não precisa realizar uma nova inscrição. Você simplesmente tem que ir lá na sua área do candidato e emitir um novo boleto. Presta atenção nisso aqui, cara, beleza? E caso desejem, todos os candidatos inscritos poderem realizar alteração nos dados inseridos em suas inscrições dentro do período previsto no novo calendário. Tá bom? Então, dentro desse novo período do calendário, vocês vão poder realizar alterações nos dados da sua inscrição. Tranquilidade? Então, dá uma lida nisso aqui, acho que ficou bem fácil, bem didático pra você, né? No primeiro link aqui na descrição, você pode entrar nessa nossa página aqui, ó, e lá tem mais informações sobre o concurso da ESA, questão de vagas, limite de idade, ou se você quiser, você vai clicar aqui, vai ser direcionado pra um vídeo onde eu falo sobre isso. Como que eu faço uma inscrição, Tiago? Então, tá aqui também, ó, você também pode, né, ver, se você quiser baixar o edital do concurso, aqui tem um vídeo falando sobre os principais pontos do concurso, e se você quiser, guerreiros, se tornar um aluno do Elite 1000, se você quiser se preparar com o Elite 1000, né, assim como o Felipe Giel, primeiro colocado da SPCX do ano passado, assim como o Bruno Maremach, o primeiro colocado do concurso da ESA do ano passado, se você quiser se preparar com a gente, tá? Aqui tem todas as informações sobre o nosso curso, como é que funciona, são dois anos de acesso, não é um ano só, são dois anos, esse valor que você paga, são dois anos de acesso, e nós temos aqui, ó, além de todas as características do curso, redações corrigidas, monitoria, mentoria, nós temos aqui um cupom de desconto de 20% pra você, ESA 2023, esse cupom aqui, ó, ESA 2023, que você vai utilizar lá no momento que você for fazer a sua compra, tá? Você vai clicar aqui, vai ser direcionado pra página de pagamento, e vai ter lá o local pra colocar o cupom de desconto ESA 2023. Cara, se você considerar que são dois anos de acesso, você vai poder, se você dividir o seu curso em 12 vezes, né, então, você vai pegar o valor da parcela e dividir por dois, porque são 24 meses de acesso, e você vai poder estudar com a gente por menos de 24 reais por mês, considerando que são dois anos de acesso, beleza? Então, uma boa notícia aí pra você, reaberta as inscrições do concurso da ESA, não perde essa nova oportunidade, você que não se inscreveu, ou você que se inscreveu e por algum motivo não pagou o seu boleto, beleza? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu posso fazer novos vídeos aqui pra explicar pra vocês, farem a missão, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.